Olá, chicos! Hoje vamos para a Califórnia. Bruno Salomão. Meu amor, eu tenho a cor e o sabor da Califórnia. Você pode perceber pela minha cara caliquish como eu sou californiano. Pois é, a gente vai para um time que já foi de San Diego, mas agora está em Los Angeles. Então está tudo em casa ali. Vamos falar de Los Angeles Chargers. E aí? Meu bem, eu não conheço, eu já ouvi falar. O que eu sei bem é que na Califórnia se tem uma mistura americana com mexicana tão linda, tão imersa, que nós vamos pegar um prato que hoje era um prato muito dos guetos mexicanos e hoje se transformou num super trend na internet por conta dos food trucks americanos que a birra e a taco. Que não é nada além do que tacos feitos com muita pimenta. Ai, ai. Então para receber um pouco dessa pimenta, eu gostaria de chamar o ilustre torcedor do Los Angeles Chargers. Vem ao palco, Gui Beltrão, um monstro! Não, eu tenho que ir devagar, porque eu já quase destruí o cenário. A gente faz a sua mão. Porra, nem isso aí, mano. Obrigado, Therese, por ter ouvido. Obrigado a vocês pelo convite, gente. E aí, porra? Caralho, você está empolgada? Diga. Olha para algum lugar? Para vocês, não é para a câmera nenhuma. Olha para onde você quiser, porque você está em casa. Oi, gente, tudo bom? Beleza? Pô, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito emocionado. E sim, o Chargers é gigantesco. Não se esqueçam disso jamais, tá? Tá certo. E eu estou um pouco com medo também. Porque você ouviu falar da pimenta? Porque assim, a produção me falou que o chefe já é um cara que gosta de pegar um pouco mais pesado da pimenta. E ele alertou as pessoas de que estaria pesado. Portanto, eu já faço cálculo do imediato e imagino que já é uma coisa apimentada com uma coisa mais apimentada ainda. Enfim. É, o tipo de convite é que você vai ser feliz hoje, mas amanhã você vai se lembrar. Você vai falar pra pessoa que você falou pra mim? O que foi que eu falei pra você? Fala você ou falo eu? Pode falar. O chefe fala pra mim. Hoje você aproveita, amanhã o seu cu vai pagar o preço. Hoje goza. Mas não se fala o que é isso. Amanhã você pensa nisso. O Guilherme do futuro vai se procurar. Vamos comer que ela não importa. Mas aí, não se fala muito sobre tacos sem falar de temperos intensos, né, mano? Ainda mais, se nós formos entender, vamos entender um pouco de onde vem essa base da alimentação que a gente chama de Tex-Mex hoje, que é essa mistura, essa adaptação da cozinha mexicana, tradicional, para os paladares do fast food americano. Quando a gente está falando de cozinha mexicana, a gente está falando de uma cozinha ameríndia, que é a cozinha da América Central, dos indígenas da América Central, que eram baseadas em carne de caça e milho. A gente tem que lembrar que nós somos conhecidos como os filhos do milho. Olha aí. A farinha de trigo não tinha trigo aqui. O trigo é um produto europeu. Ele veio após a colonização inglesa. Então nós vamos ter o milho sendo um dos principais ingredientes utilizados. O milho, o tomate e as capsicum. Capsicum são as pimentas. São essas pimentas que são frutas. Elas são capsicums. Ou seja, faz parte tradicional da culinária, desde a sua ancestralidade, o uso da picância. Porque a picância, dentro da cultura maia, ela servia para ativar o seu espírito. Como é que ele sabe tanto? Ele é uma enciclopédia, né? Ele é uma enciclopédia. Lembre-se amanhã, Peltrano, que quando você estiver cuspindo fogo pelo rabo, você estará cuspindo história. Vou estar cuspindo a América Latina, né? Vem cá, Peltrano. Falando de Chargers um pouquinho, como vem essa paixão? De onde começa a sua relação com esse time? Cara, é esquisito, porque assim, o cara que acompanha a NFL há mais tempo, e que começou agora, vai pensar assim, pô, esse cara tá maluco. Por que o Chargers, né? Porque a verdade dos fatos é essa. É o time que não tem Super Bowl, é o time que... A gente só recebe time fracassado. É, teve episódio no Patriots. É, teve Patriots, né? Tá tudo certo. De vez em quando, meus fracassados, fazer o quê? O que acontece? O importante é que a gente tá lutando pra não ser mais. Mas, cara, começou lá em 2006. Eu passava férias em Iguaba Grande, região dos Lagos do Rio de Janeiro. O meu primo, que é de São Paulo, ele ia pra Iguaba também e levava alguns joguinhos de PS2. E aí ele levou o Madden um dia. E aí eu comecei a jogar o Madden. E na época o Thiago era bom. Hoje tá caminhando pra ser de novo, mas na época era um timaço, assim. E eu só jogava com eles. E aí eu criei a paixão pelo time, assim. E aí fui acompanhando, gostei do esporte. Ele deixou o joguinho comigo, né? Ele voltou pra São Paulo, deixou o jogo comigo. Eu engoli o Madden, assim. Fiquei jogando viciadamente. E começou a temporada, comecei a acompanhar e acho que eu nunca mais olhei pra trás. Cara, a minha relação com o NBA é idêntica. E eu virei torcedor dos Raptors por causa... Porque era o time... Chris Carter. Não, não, não. Porque eu comecei a acompanhar o basquete em 2011, 12. Ah, nem tentando ter passado. E ali era um time que tinha... Eu me lembro de Tennis Ross, por exemplo. Um jogador que... Assim, um jogador, diria, medíocre sobre alguns aspectos, mas que era muito plástico em suas empregadas e tal. Então eu acabei me viciando no Toroto Raptors por causa do videogame. Então a nossa parada é essa. E a gente comentou isso, inclusive, em outro episódio. Sobre como às vezes... Tá em dúvida sobre entender a dinâmica do futebol americano. Joga duas horas de média. Já vai começar bem sua mente. Cara, me ajudou demais a entender o jogo. Principalmente sobre o que você falou, a dinâmica. Porque o futebol americano, eu costumo dizer que ele é um jogo que... Depois que você quebra um quebra-cabeça, assim, ele desmonta todo. Quando você entende o que tá acontecendo, não exatamente o que tá acontecendo, mas é assim, o que cada time tá fazendo, quais são as decisões por trás daquilo. Eu acho que parece que é um dominó. Você vai encaixando as peças ali, elas vão caindo e você consegue entender o jogo. E o Madden ajuda muito, cara. E me ajudou demais. Hoje eu não gosto de jogar um jogo muito, não. O jogo tá meio caído, viu? Eu tenho uma raiva desse jogo. Mas na época me ajudou muito, então eu tenho um carinho especial pelo Madden, porque se não fosse o Madden eu não teria... Conhecido, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. Eu falo pra você ver como eu sou bem gayzão mesmo, que eu jogava jogos de vídeo. Eu nunca gostei do jogo de esporte. Eu sempre fui do RPG, mas eu jogava pra ver os moços bonitos. Não era pra ver jogo de negócio. Tem condição. Agora a Gameplay que chamava a atenção, né? Não, bem, eu sou um gay original. Vamos lá. Aqui nós colocamos na nossa panela cebola, mais ou menos meia cabeça de alho, tem bastante alho, três folhas de louro. Quanta cebola, Luiz, duas cebolas? Uma cebola grande, uma cebola é o suficiente. Por quê? Porque nós vamos utilizar... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Dentro da cozinha, dentro da cultura mexicana, eles utilizam as pimentas, eles têm centenas de tipos de pimentas, e elas têm um nome quando elas estão naturais. Só que quando elas secam ou defumam, ou secam e defumam, elas mudam de nome. Digamos, a pimenta ralapenho vermelha, quando ela é defumada e seca, ela se chama chipotle. Chipotle. Aí nós vamos ter a ancho, nós vamos ter a rocoto, nós vamos ter... Que é a mesma coisa, só que em uma... Só que a técnica... De um jeito diferente. Exatamente. É o mesmo produto, só que transformado. Então, normalmente, o que eles fazem? Se você for em algum... algum mercado dos Estados Unidos, na parte mexicana, você vai ver um monte de pimenta seca. Aqui no Brasil, a gente não encontra, gente. Não encontra. Então, a gente não vai explicar para vocês, eu vou trazer os Estados Unidos para vocês. Não. A gente vai fazer com o que a gente tem. O que nós temos aqui no Brasil, aos montes, é pasta de pimenta. Então, nós vamos emular... Tem, bastante. Mas isso é o fones, né? É o que tem para hoje. Então, nós vamos emular essa característica palatar da pimenta mais adocicada com extrato de tomate. Aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de extrato de tomate. Bonito. Nós vamos colocar também... Isso daqui é pasta de ralapenho vermelha. Você está ligado? É ralapenho? Passa o dedinho, Matilde. Então, passe um dedinho. Dedinho, dedinho. Ó. Estou fodido para cá. Eu vou dizer o seguinte... Eu vou dizer o seguinte... Nós vamos colocar a meia xícara. É assim que eu vou recuperar meus sentidos. A ralapenha tem uma ardência máxima tolerável. Então, assim, ela pode assustar de primeira, mas ela não é uma pimenta que vai continuar te picando. Por quê? Já está, ó. É daqui para baixo. O Skalvilda é muito baixo. É daqui para baixo. O que é muito baixo? Skalvilda. Que é a quantidade de capsaicina que você tem por centímetro, milímetro cúbico. Então, quanto mais capsaicina, quanto mais você tem na sua cápsula, mais forte ela é. Isso aparece nos rótulos? Sim, aparece. Cada pimenta tem o seu número nessa escala de escovilhas. E vai até quando? Cara, por exemplo, eu acabei de pegar uma pimenta uma Carolina Reaper, que... Nossa, olha o quanto foi disso. Ah, e essa já é a outra, né? Essa já é a outra. Essa já é a outra, prove. Essa aqui é uma pasta de chipotle, de pimenta defumada. Só que ela é boa. Pô, essa aqui é uma... Assim, essa aqui é boa. Essa aqui é uma delícia, absurda. Mas ela... Eu acho que ela dói mais de cara. Ela dói. Ela dói de carne para mim, por favor. O que você precisa? Caldo de carne. Pô, eu queria indicar um leite, cara. A ralapenho, realmente, se for comparar com as mais ardidas do mundo, se não me engano, a ralapenho deve ir para uma coisa assim, sei lá, 80 mil escovilhas, enquanto aquela cara lá na Reaper é um milhão e um milhão. Um milhão não. São 13 ou 14 milhões. Então, as mais ardidas. Então, assim, essa é uma pimenta que ela realmente... Mas aí também o cheiro já te faz arder. É, não. E o problema dessas mais ardidas é que ela tem uma... Você tem uma ardência no começo e ela vai piorando ao longo do tempo. Ela vai piorando. Essa aqui não. Você vê, você fica salivando, mas ela passa rápido. Essa é um auge curto. O que acontece é que nós vamos seguir para um padrão bem picante, porque é natural que seja assim do próprio prato, mas ele não vai estar tão picante quanto se fosse com a birria mexicana original. Porque ali eles pegariam aquelas pimentas já secas e aí eles cozinham. Eles iam fazer a mesma coisa. Você colocou aqui caldo de carne junto com os seus temperos, mais as pimentas secas ou pasta de pimenta para cozinhar. Isso vai cozinhar durante cinco minutinhos. Quando isso que tiver bacia, nós vamos bater. Isso vai se transformar numa pasta. Ah, tudo isso. Inclusive a cebola. Tudo vai ser batido. E isso é a base de tempero para a minha carne que nós vamos trabalhar com ela agora. Maravilhoso. Inclusive, normalmente a birria ela é feita com partes mais duras da costela, parte mais dura do assente, a parte do pescoço. Só que nós estamos no Brasil e hoje nós vamos usar brasileira tudo. Coisa boa. Então nós vamos utilizar uma carne que você não encontra com facilidade nos Estados Unidos por conta da genética do gado, que o gado americano é taurino, ele não tem corcova, ele é um gado mais baixo, mais gordo, como o Angus. E o nosso gado principal, que é o Nellore, ele tem a corcova, que é o cupim. Então esse aqui é um corte quase que exclusivo nosso. Não é, meu amor? A gente tem que trazer um caderno para botar tudo. Aprenderam ou não? Não, muito foda. Inclusive, te perguntar, você brinca de gastronomia? Brinca de cozinha ou não? Um zero? Não, só um zero achei que é desculpa, meu chefe, mas essa não dá para mim. Eu faço um arroz top. Inclusive, aproveitando o gancho de fichão americano, uma vez eu fiz um arroz tão bom que eu chamei ele de Jerry Rice. Jerry Rice. Percebe? Porque não, uma delícia. Não pegou? Não, não peguei porque a gente está pegando a gata. Não, ó. Jerry Rice é o maior gancho de fichão americano da história. Certo, né? Eu fiz um arroz. Jerry Rice. Entendeu? Mas foi o máximo que eu fiz assim, porque não tem como. E o miojo eu faço horrível, horrível, jurou, eu gosto de agarrar miojo. Meu filho, você namora? Porque não é possível. Então, eu sou praticamente casado, só falta aliança no dedo, mas moro junto há quatro anos e assim, a minha esposa cozinha muito bem. Ah, então pronto. E ela gosta de pimenta, então por isso que eu estou até me deixando meio preparado, porque eu vou te falar, ela capricha, cara. Eu vou te dizer que acho que hoje vai ser o meu grande teste, não cheira se comparar com o que ela faz, mas ela já gosta de pimenta, então eu aprendi a comer um pouco mais de tempero mais apimentado com ela, que antes eu era meio, também não gostava muito não. E aí? Ah, faz isso comigo também, vai pô. Agora a gente vai temperar isso daqui. Mas já está bem saboroso. Ah, o tomate traz uma série de outros sabores, a primeira está lá pra caralho. Inclusive! Mas o tomate trouxe, traz uma... O que que seria? Isso avisa de alguma maneira. O que acontece? O tomate, ele é uma bomba de umami. Você sabe o que é umami? Não faço a menor ideia. Glutamato. Também não faço a menor ideia. Sabor de aginomoto, sabe? Adoro, meu patrocinador. Sabe o que você come? Vamos dizer, sei lá, o que? Cogumelos? Exato. Glutamato, ele é um aminoácido que ele é reconhecido, ele tem um receptor no nosso organismo. Tá. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma ideia errada do glutamato. Em algum outro episódio, talvez o de Nova York, eu vou explicar o porquê que o glutamato monossódico, o porquê que o aginomoto, ou porquê que o umami, ele tem uma fama ruim de ser cancerígeno. Isso envolve Ku Klux Klan, envolve racismo. Caralho! É, então as pessoas... É, envolve isso tudo. Pra vocês terem ideia como a gastronomia também dá uma forma de tolimento. É política. É política. Completa. O que que acontece? O tomate, ele é uma bomba, ele tem uma quantidade absurda de glutamato. Ele tem uma absurda de ácido glutâmico, pra falar a verdade, dentro do gel dele. Então, isso faz com que sua papila gustativa, as papilas, elas abram e elas sintam todos os sabores. E é por isso que você aqui, você tá sentindo o adocicado, a gente não colocou açúcar. A gente sente o adocicado, o salgado, o ácido, o amargo e o umami. O umami tem esse poder. E a gente coloca sempre o tomate, porque a gente tem uma base italiana muito forte aqui no Brasil, a gente tem o tomate. Que italiana é que eu falo, mas o tomate é daqui, né? Então, a gente tem essa base, o atomatada, que pra gente é muito interessante. Vou colocar aqui também, pra temperar, vamos pras bases mexicanas. Vou colocar uma colher de chá de cominho, com pimenta do reino. Nós vamos colocar um pouquinho mais de pimenta, com pimenta caiena. Ele não vai parar, não. Fodam-se todos vocês. Eu não posso fazer isso, eu sou convidado. E a caiena também não chega leve, a caiena também tem um soquinho. Orégano. Eu achei que... Não, tem que comemorar, tem que comemorar. É obrigatório aqui nessa receita. Perfeito. E um pouquinho de sal. Perfeito. Sal tá tudo certo. Tá bom. Tá legal. Enquanto isso, eu pergunto pro Veltrão, já teve a experiência de assistir o Chargers na arena, em estádio? Já fui no estádio do Chargers, mas nunca fui ver o Chargers jogar. Os únicos jogos que eu fui, olha que frasezinha, né, gente? É, mano. Os únicos jogos que eu fui na minha vida foram os três Super Bowls que eu fui. Nunca foi um jogo do Chargers. Caralho, você foi em três. Fui em três. Inclusive, eu tenho uma coisa pra contar, você não vai lembrar disso, por isso que eu esperei pra falar ao vivo. Pão, porque a gente tá gravando, mas você entende o que eu sei. No Super Bowls com o Itaú, então você tava lá. Tava lá. Eu sei que você tava lá. Sabe por que você tava lá? Porque eu te dei um abraço lá. Você jura? Não sei se você vai lembrar disso. Assim que acabou a virada, assim que o Patriots virou o jogo, pô, prorrogação, touchdown do James White pra ganhar o título, eu fui pra área de imprensa ali e tu tava meio, tipo, assim... Cara, em choque. Eu tava andando de lado de lado assim. E eu assim também. E aí, quando eu escutei você falando em português, eu falei, cara, o Cauê Moura tá aqui, meu Deus do céu. Eu falei, caralho! Morre você! E eu saí. Caralho! Eu precisava abraçar uma pessoa na minha língua e falar um caralho. Só isso que precisava. Que surreal, isso. Porque, cara, foi uma dose de adrenalina. Pô, foi o meu segundo Super Bowl, a maior virada da história dos playoffs da NFL. Primeiro jogo de Super Bowl que foi pra prorrogação. A gente viu daquilo tudo ali inocuo, cara. Pô, eu fiquei maluco. Ó, o açúcar é importante, né? O açúcar é necessário aqui exatamente pra gente ter... A gente não precisa sentir ele da boca, a gente precisa sentir ele no cérebro. Ele faz parte da construção. Saber que tem açúcar é muito importante, é isso? Com certeza. O seu cérebro, ele entende que ele tem um sabor a mais. Tá brincando. Opa! A gente coloca açúcar em tudo. Sempre se coloca açúcar nas coisas salgadas e sal nas coisas doces. Sempre. Feijão. Um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de melaço. Pode pegar o açúcar e dar uma caramelizada nele e ele fica lindo. Agora dá com um gol de birra. Foi tipo assim, vou te dar um papo na sinceridade. Gostoso demais. Mas assim, meu corpo pede uma aguinha. Tá? Já tô sentindo ele. O sabor do umame, o glutamato, agora tá acentuado. Com certeza. Aqui, ó, ele cozinhou durante cinco minutinhos. Eu vou tirar as folhas de louro. Elas vão voltar pra panela na hora do cozimento da carne. Vou tirar... Ô, filha da puta! Aqui... Rebelde, a folha. Demônio. Cabel. Sim, vai me contando um pouquinho mais das suas viagens. Como é que foi sua experiência lá? Conta pra gente. Primeiro Super Bowl que eu fui foi o 50. Então foi tipo um Super Bowl especial. É a primeira vez na história que botaram até o número sem ser algarismo romano e tal. Certo, certo. E eu fui com um estagiário, cara. Então tipo assim, foi uma experiência muito bizarro. Eu tinha 21 anos. Nunca tinha feito uma viagem internacional a trabalho na minha vida. Simplesmente cheguei lá e... Ó, você vai com o Super Bowl. Então eu falei, tá bom. O Super Bowl 50 foi onde? Foi em San Francisco, na Califórnia. San Francisco. É isso que, inclusive, a Califórnia tem a ver com o que a gente tá fazendo hoje aqui. E aí, no segundo ano foi em Houston, né? E aí foi o ano seguinte. Aí, logo depois, a gente perdeu o direito da NFL. A gente, na época, esporte atrativo, né? Certo. Agora tem que ter esporte. Aí a gente transmitia a NFL e paramos de transmitir. Eu era o produtor. Por isso que eu viajei pras duas finais. E aí eu falei, pô, nunca mais vou, né? Fui, foi uma vez, tá bom. Quer dizer, fui duas vezes, tá ótimo, também não vou reclamar. E aí, ano passado, a NFL Brasil chegou próxima do Cazé, com a possibilidade dele fazer conteúdo de lá. Só que ele tinha compromissos, né? Campeonato Carioca, outras coisas. Ele falou assim, não, eu vou mandar alguém de confiança. E aí... E o Vitor fazendo, inclusive, live lá, em Loco, né? Fiz live, pô. É, então, eu entrava ao vivo nas lives dele pra fazer conteúdo, né? mostrar como é que ela faz a galera. O Cazé que você fala tá falando o Casimiro. Sim, o Casimiro. Que é um torcedor do Chargers, inclusive, é bom lembrar que não foi por minha culpa. Muita gente acha que eu influenciei o Cazé a torcer pro Chargers, mas na verdade, não foi. Ele já era torcedor do Chargers antes de me conhecer por uma coincidência, assim, não sei te explicar o que aconteceu. Ele escolheu o mesmo time que eu e deu tudo certo. Já que no futebol, eu acho que eu sou o Flamengo, a gente, pelo menos no futebol americano, tem um time em comum pra torcer junto. Mas, cara, foi fantástico, assim, minhas viagens. Pô, a última agora, Los Angeles foi muito incrível também. O estádio novo é maravilhoso, assim, é tipo, é surreal. Tem uma galeria de arte dentro do estádio. Caralho. Você passa de um lugar pra outro, num setor pra outro, você passa por um... Os estádios são um show à parte, né? Total. Fora o tamanho, a dimensão, né? É absurdo. Quanto que tem um público de um jogo como esse, né? Cara, então, o SoFi Stadium, se eu não tô enganado, ele tem capacidade pra mais de 70 mil pessoas, assim. É um estádio... E aí, pô, ele tem um telão, que ele é um telão circular, parece um anel, assim, tipo, e ele é todo um 4K. O anel, o telão do estádio do 49ers também... Incrível. Incrível. São detalhes, assim, o nível de organização também é muito grande. A cidade toda fica em choque. É... Assim, você teve a oportunidade de... Não sei quanto tempo você ficou na cidade, né? Porque isso também faz diferença. É, eu fiquei... Mas, assim, eu, por exemplo, nesse Super Bowl 51, eu consegui curtir um pouco do Trailgate ali. Eu comi um churrasco texano que eu nunca me esqueci da minha vida. Foi uma absurda. Você conseguiu... É, agora não. Deixa eu ver. Foda-se. Bota uma musiquinha do Chargers aí pra tocar. Vocês estão tendo que... Tem a música do Chargers, hein? Tem a música do Chargers e ela de San Diego, tio. San Diego Super Chargers San Diego Mas, enfim, você viu pra... Você conseguiu curtir o Trailgate de algum desses Super Bowl? Não fiz Trailgate nenhum. Como assim? De falar, gastronomicamente falando, minhas experiências de Super Bowl não foram especiais, porque eu... Mas eu só trabalhei, né? Então eu sempre tive tempo de curtir e tal. Mas o Trailgate é uma coisa cultural lá nos Estados Unidos, vocês sabem disso, e eu tenho muita vontade de poder ir um jogo que eu possa ir como turista mesmo, que eu sempre vai... precisando trabalhar e eu que eu consiga aproveitar o Trailgate. Tipo, o que, cara, deve ser uma experiência muito boa. Muito. Chegar com antecedência nos estais de ficar comendo, bebendo com a galera, entrar e ver o jogo. Enfim, eu quero muito fazer isso. Ave Maria. Calma aí, me ajuda aqui. Vai, vai. Só tirar essa... Pronto. Foi, foi. Gira. Isso. É pequena a nossa panela, né? Mas... Detalhezinho, bobeirinha. Detalhes tão pequenos de nós dois aqui nesta nossa panela. Panela, gente, que é isso? Vou colocar um pouco de gordura nela. Tá. Deixa eu ver aqui aonde está a gordura. Samuel. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos... Vem aí pra mim, Calma, por favor. Não é manteiga. Pode ser, pode ser. Se é o que tem, é que tem. Poderia ser óleo, viu, gente? Ou banha, você pode fazer com o que você quiser. Quando nós vamos falar sobre o tomate aqui na América, nós vamos falar de um produto originário. E esse produto originário naturalmente não tinha modificação genética e não tinha cruzamentos feitos pelos humanos. O nome disso é Erlum. Erlum? Erlum. 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 Que seria herdeiro. Certo. É uma palavra que se utiliza nos Estados Unidos pra falar de produtos que não tiveram modificação genética. Certo. O que que acontece? A maioria das pessoas imagina os Estados Unidos como um antro da comida podre. Da comida escruta. Tem essa fama mesmo. É, é uma fama que não tá tão errada, vai, Salomão. Quando você vai turistar é difícil às vezes. Você tem que escavar pra procurar. Você procura restaurantes franceses? É, então. Sei lá, de outro... É uma fã. Existe uma verdadeira pandemia de fast food lá, é verdade. Mas eu entendo que também existe uma gastronomia muito rica que às vezes a gente meio leigo fica sem saber, né? Exato. O que acontece é que os americanos eles têm orgulho. O fast food ele é uma base financeira dos Estados Unidos. 100%. Então eles têm muito orgulho dos próprios... É cultural também. É cultural, com certeza. Entretanto, os Estados Unidos é um dos países que mais produz comida orgânica também no mundo. E principalmente a Califórnia. Então nós vamos ter os tomates... Aqui eu tenho três exemplos de tomates Erlum. Aqui eu tenho um Custoluto de Anavese. Esse daqui é um Dr. Paul, se eu não me engano. E esse daqui é o Green Granny. Caralho! Então... E todos esses são puros, então. São puros. Na sua edição que você falou lá. Exato. Não tem nenhuma modificação no DNA. Você vê que ele não tem... Que ele tem estruturas que são totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Vou ser sincero, se eu olhasse na feira eu acharia um tomate defeituoso. Pois é. Puro pra você. Pô, na minha ignorância completa, toalha esse tomate fazer. Esse aqui eu não vou escolher. O Dr. Paul era esse que você teve que escolher. Exatamente. Tá vendo? Aqui eu piquei em pedaços grandes o nosso cupim. Nós vamos dar uma selada nele aqui. Entendi. Ele tem muita gordura, então por isso que eu não estou muito preocupado com... E essa gordura, gente, ela é necessária. Por quê? A gordura faz parte do prato. Essa gordura, a gente vai passar ela na nossa tortilha e fritar a tortilha na gordura da bívia. Então é pimenta de todo canto. É, então. porque pelo que eu entendi a finalização do taco de bívia é que diferente de um taco normal onde a tortilha está servindo ali só de receptáculo, como se fosse o pão do lanche, né? O taco de bívia ele vem todo com esse caldo por fora ainda da tortilha, né? Tostado pra você banhar ele dentro do caldo da bívia. Ou seja, é pra quem gosta de pimenta. Eu tô pronto. E deixa eu te perguntar uma coisa bem aqui. E você hoje, aqui no Brasil, como está a cena lá no Brasil com os Chargers, tem uma quantidade grande aqui de torcedores? A gente tava brincando até em off que o Chargers tem dois torcedores, né? Eu e o Kazé. Só que na verdade tem mais que dois torcedores. Tem dez, sei lá. Mas assim, tá crescendo, pô. Porque tem muita gente que tá começando a acompanhar o Fichão Americano por causa da visibilidade principalmente que o Kazé tem, né? Ele fala toda hora do Chargers e tal. Então, tem uma galera que tá começando a acompanhar o Fichão Americano por causa da... Quer dizer, começando a acompanhar o Chargers, você pro Chargers por causa do Kazé. Porque no Chargers tem um cara muito bom também que é o cara da minha camisa, que é o Justin Herbert. Certo. Inclusive, faça um favor pra gente. Fale pra Casimiro aparecer aqui. Ah, eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Pode deixar. Fale pra ele aparecer aqui. No episódio do Chargers, eu já o ocupei, mas ele vai vir aqui pra outro. O que ele vai comer aqui vai ser absurdo? Eu não sei nem o que ele vai comer, mas vai ser absurdo. Vai ser absurdo. Ele vai vir. Pela barriga, você conquista um homem. Viu? Como torcedor do Chargers, já que nunca ganhou o Super Bowl, qual seria o momento mais glorioso que você acompanhou do seu time? Que você fala, tá bom, mas aqui chegamos ao lado. Que eu acompanhei, é... Aí que entra realmente a pequenez do meu time. Então, eu vou falar um pouco disso que eu não valendo de porra nenhuma. Mas, assim, 94 o ano que eu nasci foi o ano que o Chargers chegou no Super Bowl. Foi humilhado? Sim. Foi 49 a 26. Contra o 49ers, inclusive. Contra o 49ers. E no jogo que o Vince Young, que o Steve Young, que era o quarterback do 49ers, quebrou o recorde de touchdowns no jogo, no Super Bowl. Então, assim, foi um assado, né? Mas, enfim, eu não era... Eu era recém... Não, nem vivo eu era. Então, não conta. Cara, tinha momentos assim, pô, classificações das playoffs. Teve 2013, se eu não estou enganado, o Chargers classificou na última rodada com uma vitória bizarra na prorrogação que podia ter perdido o jogo e não perdeu. Teve vitórias expressantes em 2018, ganhou do Kansas City Chiefs, já do Patrick Mahomes, com toda a pompa, etc, etc. Ganhou no Arrowhead Stadium, que é o estádio deles, que é difícil demais de jogar, com uma conversão de dois pontos, que se perdesse, perdia o jogo. Então, tipo, o Chargers foi de tudo ou nada. Isso vai ficar bonito, hein? É. Meu Jesus, é maluco. Colocamos aqui... Você não está entendendo. Vamos completar, cobrir com caldo de carne. Mas são vitórias, assim... Entende. De playoff teve uma... Por exemplo, nesse mesmo ano, em 2018, teve uma vitória em cima do Ravens nos playoffs. Mas logo depois, um Chargers foi humilhado pelo Patriots. Então, assim, é de conquistas, o torcedor no Chargers não vive. Ele vive de paixão. Ele vive de poucos momentos. Ele vive de paixão, de loucura. De loucura completa. A gente vê isso muito nos Estados Unidos. A gente até falou isso algumas vezes, que a vitória, ela não é importante. É, quer dizer, legal pra caralho ganhar, mas essa identificação que o torcedor tem com o time, muitas vezes, com a região, o negócio é loucura. É muito doido. O sentimento de fazer parte. De pertencimento, exatamente, àquela comunidade. Exatamente. E a NFL faz muito isso. Ela tem prêmios, inclusive, para jogadores que mais ajudam a comunidade, mais se destacam no que diz respeito a projetos sociais, que é o Walter Payton, que foi um grande jogador da liga, também era um cara muito importante nos movimentos sociais. e aí o cara que mais ajuda a comunidade dele, do time que ele joga, ele joga com um petzinho, com a silhueta desse jogador, na camisa, uniforme diferente, ele tem uma premiação, ele é super respeitado e conceituado. A premiação, justamente porque é um cara que ajuda a comunidade, pensa no próximo, que é uma coisa que o esporte tem ainda meio de impacto, ajudar na comunidade de onde o time é. Então, ter esse sentimento de pertencimento, com certeza. Na última temporada, o Chargers foi eliminado num quase ali? Foi, foi num quase, assim, bizarro. Chegou na última rodada, Chargers e Raiders, confronto de divisão, times rivais, times que são, que até não se gostam muito. Quem ganhasse estava nos playoffs, se desse empate, os dois times estavam nos playoffs, uma coisa meio doida, mas empate na NFL é uma coisa que é muito raro de acontecer, e o Chargers perdeu. O Chargers empatou o jogo no finalzinho, foi pra prorrogação, na prorrogação faltava tipo um minuto pra acabar o jogo, e o Raiders, mesmo assim, foi lá e fez questão de chutar um fio de gol pra ganhar o jogo, só pra eliminar o Chargers. Só pra eliminar o Chargers. É, e aí acabou a temporada assim, e o Justin Herbert já estava no time, ele, pô, é um cara que está, se você botar no YouTube melhores momentos dele, você vai ver vários lances fantásticos dele, assim, então é um cara que, ele coleciona melhores momentos, coleciona lances importantes, isso vai ajudar muito no crescimento do time também, porque a galera vai começar a ver uma super estrela nascendo, mas mesmo com esse cara, não deu de nada. O Chargers é o que no Brasil? Digamos assim, qual é o time que seria a referência do Chargers em derrota e em trágica? Eu vou deixar a Doutran fazer. É, então, assim, eu quando era mais novo eu não gostava muito de fazer essa comparação com o time de futebol não, mas infelizmente é necessária. E eu vou te falar que é tipo como se fosse um... Não quero esculachar o meu próprio time. Só que eu falar isso, o time que eu falar a sequência de futebol vai ser esculachado, porque eu falei que eu quero esculachar o meu time. Pronto. Seria um Goiás. Com todo respeito à nação esmeraldina, ó, no meu coração que você mora no seu estado do Goiás, mas é como se fosse o Goiás do Chargers. O time, né? Ei, flag na jogada. Parou, parou. Ah, flag na jogada. Foi por causa do Goiás. O que aconteceu? Peraí, tô recebendo a call aqui. É isso mesmo. Momento Jack Daniels. Uh! Doutor, é o seguinte, o desafio Jack Daniels é a gente compor um drink agora para harmonizar com os nossos tacos. Posso falar? Aliviar os tacos? Para tentar aliviar. Pode, chefe. não fuja! Eu não tô fugindo, eu quero um olhado. E o que você vai fazer? Ó, a gente tem Jack Honey, tem Jack Apple, tem o tradicional, tem o Fire, eu não sei se mais Fire agora... É, o Fire vai ficar um pouco complicado tanto aqui quanto no outro, na nossa saída, né? Melhor a gente deixar para trás. Agora, o que eu gosto muito de beber em casa é um Jack Coke. Pô, o que você acha? Um docinho para... Jack Coke é, de verdade, é o meu drink preferido. É a prova de erro, né? É a prova de erro. Eu também sou isso. Eu posso estar passando aqui uma bela informação falsa, mas o meu amigo falou para mim, eu acredito muito nele, que é o drink mais revido do mundo, você sabe disso? Ó, aí, top, chefe aí, e confirmou. Então pronto, isso é só isso que eu precisava. Então vamos de tradicional. O drink também, ó. O dosador e... O gelo, cadê? O gelo está aqui, eu já pego. Só abrir aqui para a gente. Ah, mano... Isso aí é até expectorante. É um luxo. Cadê a Coca? Agora vai ser eu? Vou montar isso mesmo? Ah, gosto, né? Que responsabilidade. O legal do dia é que qualquer que meia gosto, né? Não, tá bom. Vamos lá. Primeiro gelo, né? Isso. Sempre. Gelo. Bastante. Sem mixaria. Sem mixaria. Sem mixaria. Quando você achar que cabe mais... Tá bom. Cabe mais. Também não precisa exagerar. Tá, vamos lá. Lembrando a todos que eu estou de estômago vazio, bebendo um uixi com Coca-Cola. Talvez eu cabecei este balcão aqui ao final do vídeo. É, exatamente para isso que nós estamos aqui. Agora, como é que eu estou com Coca-Cola? E eu tenho uma sugestão pessoal. Não sei se o chefe me permite. Mas já que a gente está falando de uma gastronomia mexicana, um limãozinho aqui também para dar uma acidez com a cor. Certeza. Vamos nessa? Conhece, sabia? Vamos nessa? Conhece muito. Legal, cadê? Pega uma faca aí. Mas eu misturo só depois, então. É isso? Ah, não. Agora para finalizar. Ah, é bom. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu dar o paquizinho especial aqui, ó. Cara, eu não tenho que ter aptidão para mexer um copo, bicho. É uma tragédia mesmo. Cara, desculpa, chefe. Desculpa mesmo. Não é de maldade. Eu juro que estou com as maiores intenções aqui. Mas vai assim. Foi assim que a gente encontrou a melhor maneira. Bom, como fui eu que eu fiz, como fui eu que fiz, eu não vou ser o primeiro a experimentar. Ah, é justo. Não sei como é que é. Tem um ditado, não é que não cabe, Adrinha. Deixa quieto. Eu conheço assim, não tem nada. Vamos lá. É uma lei, né? Uma leisinho, né? Vai lá, vai lá. Não, por favor, faça questão. Eu começo, eu começo. Por favor. Pode me mentir. Não fala que tá bom. Agora eu quero tacos. É Jack e Coke, né, bebê? Por favor. E é isso aí, pessoal. Make it count. Tem que preparar outro agora, né? E aí, tá legal? Pô, cara, vou te falar. Eu não esperava esse limão dar um toque tão bom quanto ele tem. Mas ele foi doido. Eu nunca fiz com limão. Muito burro, né? Eu fazia só o uísque e a Coca-Cola. O Jack e a Coca. No caso, não tinha Jack, Coke e Lemon. Era só Jack e Coke. Mas agora eu vou acrescentar esse limãozinho aqui. Não, tem um toquezinho mexicano. Com certeza. Não, sério, tá muito bom. Vamos, vamos pro nosso... Vamos. Então vamos nessa. Aqui a nossa carne cozinhou por mais ou menos uma hora. Calma, me ajuda aqui. Com certeza, meu anjo. Essa panela tá querendo brincar com a minha cara hoje. Pera aí. Oi. Fomos? Porra. Puta merda, ainda não. Fomos? Meu Deus do céu. Oi. Eu ia sair de perto pra dar mais espaço. Deixa eu dar uma olhada aqui com todo respeito. Olha aí. Não, o cheiro disso daí... Não, o cheiro disso daí... Não, o cheiro disso, de verdade. E uma pena o YouTube ainda não ter evoluído pra compartilhar cheiro, cara. Porque o que tá... Gente, meu Deus do céu. Olha, a cor desse óleo é a cor da birra. É exatamente o que eu vi na internet, hein? Nunca comi, mas isso daí já tem cor. É a cor do caos. É a cor do prazer e da dor. Da dor e da alegria de viver. Adoro. Bom, mas se tem prazer, o que importa? Não pode ter só a dor. Tem que ter um pouquinho de prazer. Isso vai ter, não tem jeito. Cara, isso tá muito lindo, gente. Meu Deus do céu. Agora você vai fazer o seguinte. Enquanto eu vou tirando, eu só quero mostrar um negócio pra vocês. Você tem certeza que eu vou botar alguma coisa na minha mão? Nossa, mas ela desmancha. Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai desfiando pra mim. Porra. É só... Se você não souber desfiar o negócio, eu vou enfiar esse negócio na tua bunda. Então tu se prepara, meu filho. Então tu já... O que eu tenho que se preparar sou eu, né? Porque eu que botei a minha bunda... Porra, peraí. Uma porra. Porra, eu não sei... Pô, mas isso daí deve estar naquele esquema que se tivesse duas luvinhas, deve fazer até na mão, né? Tá fácil, meu irmão. Aqui, ó. É só... Pega aqui a faca. É, pode. Pode fazer assim, então? Isso. Pode fazer mesmo? Pode. Pode mesmo. Pode, bem. Olha o que eu vou fazer. Aqui, ó. Ela desfiatuadinha, bem. Isso, exatamente. É que eu tô fazendo a maior força, tá? Gente, olha aí. Pode pegar pra assim? Pode, lógico. E você vai ver que o molhinho, ó, agora vai te perdoar. Já não tá aquela coisa de explodir. Aqui eu vou colocar a gordura. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Entendi. E aqui eu vou colocar... Que vai ser o último aqui pra frente, é isso? Agora. Vai usar agora. E aqui nós vamos colocar o caldo. E eu continuo aqui na minha tarefa. Pode continuar aí. Tá. E aqui, bebê, agora que é o grande lance. Peraí que eu caguei aqui já. Tá perigoso, né? Melhor eu... Eu confio, eu confio. Você confia mesmo? Eu confio, eu confio. Eu não confio nada. Olha como tá desmunchando isso. Pior que tá. Ele tá desfiando com a espátula. Não precisa nem de nada. Cara, pior que tá. Eu tô fazendo um pouquinho de força? Toma, nada demais. O bagulho tá indo na maior tranquilidade. Olha isso, gente. Cara, eu não tô fazendo merda fazendo isso aqui mesmo? Não. Então tá bom. Aqui, ó. Vou pegar aqui minha frigideira. Vou esquentá-la. E nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma tortilha. Perfeito. Essa tortilha é uma tortilha comum de supermercado. Sim. Não precisa de muito drama. Exatamente. Aqui, ó. Nós vamos passar gordura. Ah, é só a passadela. Passadela. Famosa passadela. Olha só. Isso vai dar um toque especial, é isso? Exatamente. Isso daqui é o que vai dar a cara da birra. E é assim que os caras comem lá, né? Exatamente. Perfeito. E no final ainda a gente vai pôr tchau no caldinho? Lógico que já tá bem aqui, bebê. Na minha xícara tá de aqui, dedos aqui, ó. Não, mas dá vontade de dar um gole nisso, hein? E tá bom, viu? Eu vou dar um gole nisso aqui, tá? Pronto. Tá show de bola o drinkzinho? Não, o bom é que... Beleza, a receita a gente já viu que é descomplicado. Agora o drink... A gente fez em dois minutos. Mas faz solenta, pô. Que isso? Dá pra fazer pré, dá pra ir beber enquanto você prepara. Até porque fica um tempinho no fogo, né? Você pode dar uma calibrada legal. E você bebe junto também. E vou te falar de coisa que eu já fiz. Se chegar no churrasquinho com uma... Tem que é uma garrafinha de Jack. Queijo. Ganhou o dia, tá bom? Geral é a palavra. Ralado. Opa! Que tá onde? Tá aí na geladeira. Aqui, achei. Meu Deus, achei uma coisa. Vamos. Manda pra mim. Tá vendo? Eu não fui o completo de um inútil. Mas isso tem que ter feito só agora. Eu peguei o queijo. Eu peguei o queijo. A gente ficou em uma das poucas vitórias que a gente tem. Nós vamos colocar um pouco da nossa carne da píria. Tá com a caliceia essa panela. Nós vamos colocar queijo ralado. É que eu tô usando mussarela mesmo. Isso aqui pode ser tranquilamente num food truck na Califórnia. Isso você encontra em qualquer... Hoje em dia, inclusive virou meio moda fazer birria. Tá muito na moda. E aí esse negócio fugindo da tortilha faz parte do charles do prato. Ele vai derreter, lógico. Tem que ter uma coisa caindo, né? Se não, não tem graça. Entendi. Colocar um pouquinho mais aqui de... Pô, meia que eu tô passando pra vocês, a galera. Eu tô tentando o hype. Parece o jogo do charles aqui. Eu tô, tipo, torcendo. Enquanto eu não finalizo, você trouxe um bonézinho. E qual é que é a história dessa parada? É, então. Esse boné aqui tem um negócio muito especial. Porque eu te falei que eu comecei a acompanhar o futebol americano. Lá em 2007, 2006. Justamente acompanhando o charles. E eu me tornei torcedor do charles por causa desse cara aqui que assinou meu boné. Que é o Adelian Tomlinson, que foi um jogador de futebol americano. Foi um running back da NFL. E jogou no charles praticamente a carreira toda. Se aposentou lá e tal. E ele, pô, foi o cara que me inspirou a gostar. Fez eu gostar do esporte. Então eu costumo brincar que, tipo, todas as experiências que eu vivi na minha vida foram graças a ele. Porque eu comecei a gostar do futebol americano por causa dele. E aí eu conheci ele esse ano, cara. Cara, o Casimiro, doente mental do jeito que ele é, né? Falou com a galera do Chargers, sem me avisar. E a galera do Chargers veio falar comigo pra eu ir lá no evento deles. Quando eu cheguei lá, quem que tava lá? Caralho! Um homem. E aí eu tirei foto, é... Consegui falar isso pra ele. Consegui falar, cara, eu só tô aqui por causa de você. Eu só vim fazer... Trabalhar com a NFL. Eu só vim conhecer e me aventurar nesse mundo futebol americano por causa de você, mano. Foi muito emocionante pra mim. Aí eu trouxe porque, pô, ele representa, né? E eu ainda uso ele, tá ligado? De vez em quando, assim, eu... Coisa linda. Eu deixo guardado, obviamente, mas como a canetinha é boa... Porra! Tá certo! E isso de quando ele tava entrando pro Hall da Fama 17? É, na verdade é o seguinte, isso é uma tradição dos atletas de esportes americanos. Você vai perceber isso. Quando você encontrar, e você vai encontrar ainda, eu espero que sim, muitos atletas que foram no Hall da Fama. Eles geralmente colocam lá, com o ano que eles entraram. Então, ó, Hall of Fame 17. Sim, sim. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas tem o Hall of Fame, HOF 17, que foi o ano... Foi o ano que ele entrou pro Hall da Fama, né? Que é a maior premiação individual que um jogador pode receber depois que você aposenta, né? E aí, eles assinam, tipo, sei lá, se o cara foi MVP de um ano, às vezes o cara assina falando MVP de 2004, sei lá. Incrível. Incrível. E aí foi isso, eu trouxe esse bonézinho aqui, porque é meio que um símbolo, né? Ao lado dele no tombo, eu sou o cara que meio que a personificação da minha paixão pro fichão americano. Então, foi fora. Imagina, você conheceu o seu maior ídolo no esporte? Com certeza. É maravilhoso. Pois é, imagina, cara. Eu tive esse privilégio, foi, tipo, muito incrível, assim. Foi um momento inesquecível. Bom, Salomão, terminando de montar os nossos tacos de viria, enquanto eu te pergunto, então, pra você, pra toda essa comunidade dos Chargers aí, os 10 torcedores, que tá crescendo, agora já, agora depois de explicar, mas já vou montar aí, o que, uns 16? Sim. Tô brincando. O que você espera pro futuro, assim? Qual que é a sua fé de torcedor com relação ao Los Angeles Chargers? Olha, cara, pra essa temporada, eu acho que já foi por saco, tá? Certo. É uma televisão importante e, infelizmente, é um reflexo da NFL, o fichão americano tem isso mesmo, jogadores se machucam. Sim. Acontece, é um esporte que existe muito do físico dos atletas e quem, você que tá começando a comprar o fichão americano agora, saiba que são, enfim, há um ônus, né, do esporte. Sim. Mas eu acho que, pro futuro, esquecendo essa temporada, eu vejo com muito bons olhos, cara. Esse cara que eu falei, o Herbert, né, o dono da camisa que eu tô, ele é um dos melhores quarterbacks da NFL, não é clubismo falar, ele é um cara com muito potencial, tem um cara que tem tudo pra ser uma das superestrelas da liga, então, eu acho que, se tomar as decisões corretas, o time pode potencializar o talento dele. Então, eu tenho expectativa alta, cara, com um bom iludido, sofredor, eu tenho expectativas altas. Tomara que eu não quebre muito a cara, até porque já são anos quebrando a cara, né. Mas... Tá bom já, né, sofri muito já, tá bom. Parece que, agora que o Flamengo tá bem, aí parece que estão tendo a equilibrar de volta, né. Entendi. Eu não posso ter duas alegrias no meu tronco. Um é outro. Então, o Chargers vai ficar mal. Mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Mas eu acho que, pro futuro, vai dar tudo certo. Esse acolhinho vai ser bom. Não vai ser um taco, mas vai ser bom. Não chega a ser um taco de vinho, não só cheiro. Tá ficando chique o negócio aqui. Birra é uma cidade, birra é uma região do México. Isso. Entendi. Birra é uma região. Eu tive uma experiência, se a gente tá falando de pimenta, eu fui ao México já uma vez, né, fazer uma... Foi a trabalho, fiquei uma semana lá, em Guadalajara. E eu fui, um dos dias de trabalho, a gente foi recebido com um super almoço mexicano, com tudo, né. Pega o coentro aí pra mim, não. O mais tradicional possível da culinária mexicana. E tinha nas opções da mesa três tipos de pimenta. Uma verde, uma amarela e uma vermelha, logicamente. A verde é menos a sacina. A vermelha, que... Olha, não vá muito nessa não, viu? E aí, você vai ver só. Aí eu falei assim, bom, ordem natural das coisas, senão o vermelho não pode passar. Logo, a pimenta vermelha eu não posso passar. Fui no verde. Aqui, ó. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, assim. Eu suava. Parecia que tinha jogado um balde de água em mim. Eu fui ao banheiro quase que, tipo assim, dez minutos depois de eu ter comido. Porque era uma pimenta que pro mexicano era fraca, mas pro beltrão, porra, porra, porra. Foi muito forte, cara. Então assim, foi uma experiência engraçada que eu tive no México. Mas eu gosto muito da culinária mexicana. Eu também sou grande e forte. E justamente por conta da parada dos temperos, de ter muito da... Isso é uma frase de leigo que eu vou falar agora. Você me corrija se eu estiver errado, tá, o Salomão? Eu vejo muito do povo mexicano na comida dele. Exato. É uma identidade muito forte. Nem sempre as culinárias no mundo têm isso, sabe? Eu acho que o México é uma das mais fortes nisso. Falei uma besteira? De forma nenhuma. Você tá certíssimo. Eu, honestamente, como fã, eu acho do caralho. Esse negócio da minha mexicana é um negócio que passa muito de um espírito, de uma energia, de uma paixão, sabe? Abuelitas cozinhando aquelas comidas. Exato. A cultura é muito presente, muito forte. Eles têm muito orgulho da cultura. Perfeito. E as pessoas têm uma ideia dos Estados Unidos que é irreal. Lá, praticamente todo mundo tem uma descendência de base mexicana. Sim. Então, as pessoas... Você vai pro Texas, é muito comum as pessoas falarem duas línguas. Sim. Pô, na Califórnia, então, gente... Em San Diego, em San Diego, eu entrei num diner e fui recebido em espanhol. Em Miami, também. Em Miami, tem regiões, tem bairros inteiros em que existem comunidades que falam espanhol como primeira língua. Como primeira língua, exato, gente. Pô, na Porta de Miami, tem dois idiomas, né? O espanhol e o inglês, então, assim, é muito forte. Tudo bem que não é na Califórnia, é do outro lado, mas, assim, ainda é um estado com muita presença de... Da comunidade latina, né? Então, é... Olha isso, cara. Eu tava sentindo falta desse coentrinho, né? Que também é super a cara deles, né? Tem que ter coentro. Celantro. Tem que ter. Então, mas a função do coentro, qual é nesse prato? É quebrar um pouquinho a pimenta? Não. É aumentar? É frescor. Só dar um frescor. Frescor final. Agora vocês vão ficar olhando? Pode pegar? Pode. Gente, pode mesmo. Vai na fé. Eu vou dar uma poteada ali já, hein? Olha aqui, ó. Aí você vem bem... Ah, é a regra do taco, hein, vó. Pera aí, na hora de comer o taco, você vira o rosto. Ah, é o taco, tá bom? Já ia fazer best-reta, né? É, vira o rosto, não vira o taco. Vira aqui no... E o homenagem lembrou o James em seu taco Tuesday? Taco Tuesday! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Virei a cabeça? Não, tanto quente do rosto. Eu quero passar embaixo da mesa. Tá muito picante? Tem que ser vazado, tem que passar embaixo da mesa. Tá muito picante, mas tá muito bom. Não, mas tá tão picante assim. Não, não tá tão picante assim. Não, tá, mas é um picante que não incomoda. É um picante, você sabe o que é picante. Pode falar de boca cheia aqui, né, gente? A vontade, a vontade. Você sabe o que é picante? É espetacular. Mas você sabe que... Mentira, ele machuca assim, minha garganta. Então, acho que veio com um pouco de atraso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente pode até ter a versão mexicana. Mas como nós fizemos com o cupim, nós trouxemos o Brasil pra isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Faça, chefe. Por favor, faça. Eu vou pegar aqui e fazer a mesma coisa. Ai. Ai, ele vai dar uma mulher de cretinho no sapato. Canalha. Maluco, desigualdade. Olha o que tu tá fazendo comigo. E nós vamos finalizar com algo que é extremamente brasileiro. Por que não, meu filho, a gente misturar com uma farofilha? Tu não vai fazer isso comigo. Por que só? Gente, eu tô surpreendido. Eu achei que era o taco e tava ótimo já. Meu filho, aqui é o seguinte. Isso daqui é América. This is America. Brasil, principalmente das Américas. E nós, brasileiros, somos filhos da mandioca. Não filhos do milho. Então, nós vamos pegar... Olha, vou mentir pra você, meu óculos tá embaçado. Isso aqui, ó. Da pimenta. Nossa, mas aí é um cupimzinho, farofinha. Um cupimzinho picante com uma farofinha. E a farofa da Lena te dá uma qualidade de finalização do prato. Em qualquer prato, porque ela já tá pronta. Ela vem super crocante, super sequinha, super temperada, deliciosa pra qualquer prato seu. Inclusive, pra você adaptar pratos internacionais pra base brasileira. Olha que coisa fantástica. E agora? Mas assim, eu vou falar um negócio pra você. Aí, bebê, eu sou como um bom maranhense. A gente mistura isso daqui assim, ó. A gente faz um chibé. Eu quero experimentar farofa aqui. Eu também, meu Deus. Vou, vou, Chet. Eu vou. Nossa. Essa farofa é maravilhosa. Deixa eu ver. Não tem isso. Então, tem como a gente misturar os Estados Unidos, o México e o Brasil pelo esporte e pela gastronomia. Eu espero que você tenha gostado, meu bem. Gostou de ter vindo. Poxa, gostei muito. Gostei muito mesmo. Posso pegar mais operações? É, senhor, meu bem. Fique à vontade mesmo, né? Então, senhoras e senhores, eu espero que isso tenha valido, né? Esta delícia saborosa tenha valido o nosso like. Então, deixa o like. Para cá, se você quiser. É sua, é sua. Gente, gente, assim, eu volto a dizer, é uma pena o YouTube não ter metade à tecnologia de compartilhar cheiro e gosto. Enquanto isso... É isso. Eu quero agradecer ao Beltrão pela participação. Coisa linda, incrível, de verdade. Eu estou com a mão toda gordurosa, mas eu vou te dar um abraço. Repetindo o abraço do Superbom 51. Agradecer ao Salomão por esta graça alcançada. Que taco de birra, Carlos. Por favor, rapaziada, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e acompanha esse trabalho tão bonito que a gente está fazendo aqui no Food Stadium, certo? Tacos de birra de Los Angeles Chargers. Gente, se esse taco não merece teu like, meu filho, o que vai merecer, gente? Eu não entendo isso. Aí a pessoa está se perguntando em casa, ah, isso deve estar muito picante. Vocês estão vendo a gente reclamar aqui? Mas está, tá, gente? Não está, não. Está bem leve. Não, está um picante maravilhoso, mas está picante. Por exemplo, minha boca nesse momento está dormente. Eu vou parar? Não vou. Meutrão, muito obrigado, meu anjo. Obrigado, amigo. Obrigado a você. Que honra. Fica, Meutrão, nas redes. Tchau, querido. Que honra, gente. Acompanhe o trabalho desse homem incrível. E volta, viu? Pô, não dá confiança, não. Não dá confiança. Minha boca está ardendo pra caralho, mas valeu cada minuto. Olha para cima. Valeu, rapaziada. Não, gente, eu não estou sentindo nada. Agora pegou. Pelo amor de Deus, isso aqui está frouxe no meu nariz, Manu. Eu não estou sentindo pimenta nenhuma para mim. Eu queria colocar do dobro. Você está mentindo para a câmera. Não é possível que você está com a boca de boca. Meu amigo. Enfim, olha, gente, muito bom, muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui comendo isso aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, meu rapaziada. Vamos juntos. Um brinde. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Corta. Gente, o que é isso? Nossa, mano. Porra, bom para caralho. Bom para caralho isso. Obrigado, querido. É bem gostoso, não é? Puta com farofa ficou frio. Não, mas vou te falar, papo. Minha boca está em chamas nesse momento. Não, mas eu estava bem até a última mordida. Eu estava super... Não, estou ligado. Na última mordida, eu subi. Amigos, não vou te ver succeeds. Mas tem que far from lá. É muito bom. Vamos lá.